Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, eu sou o Ricardo Rente. E eu sou o Alexandre Almeida. E hoje a gente vai falar sobre, se você tá vendo no dia do lançamento, óbvio, acabou de sair, tá no cinema, Tartaruga Ninja, Caos Mutante, Alexandre. Bom, aí ó, mas a segunda animação, seguida, não, a outra animação de Tartaruga Ninja foi em 2007, né? Teve animação do Tartaruga Ninja em 2007, filme live action? É, teve aqui. É só desenho, pô, desenho teve vários. Não, não, então, não, desenho pro cinema teve um, né, que foi aquele em computação gráfica, assim, né? Tô ligado pro filme esse não. É, depois vieram, depois veio os dois filmes do Michael Bay, agora essa nova animação, mas a gente já teve, né, três filmes clássicos aí que passavam na sessão, acho que era na sessão da tarde que passava, né? Ninja Go, Ninja Go. É, acho que é de 90 o filme, sei lá, o primeiro, assim. Mano, eu tava, eu tava vendo uma, antes da gente gravar aqui, eu tava vendo, tipo, o primeiro Tartaruga Ninja, ele ficou por não sei quanto tempo como filme original que mais rendeu, sabe? Que ele custou barato e ele custou, ele rendeu, tipo, 200 milhões, assim, de grateria. Caraca, era o Barbie dos anos 90. Exatamente, e aí agora chegamos nesse novo, trazendo aí um novo estilo de animação, um novo estilo de um monte de coisa. Será que é bom? Será que não é? Será? Vamos falar com todos os detalhes, tá? Spoiler, aquele esquema é tudo que a gente faz sempre. Lembrando que o Cinemol tá aqui no ar, porque nós temos queridos ouvintes que não querem ser só ouvintes, eles evoluem para a próxima etapa que são, que é se tornar fã sócios, como mutantes. Eles colocaram ali o UZ, que é o Catarse, e eles se transformaram de meros ouvintes a, tipo, né, sócio torcedor, cara. É membro, participante, é shareholder. Sabe quando fala lá, ih, ó, teve a reunião, a reunião, pô, dos caras lá com os acionistas, é basicamente os acionistas. Ferrou aí, Alexandre. Não, é porque aqui... Eles compraram um pequeno papel, um pequeno papel do Cinemol. Não, você vê, quando a Disney faz o anúncio para os acionistas, ela não faz anúncio para os acionistas? A gente faz também. A galera já sabia que a gente ia falar de Tartaruga Ninja aqui. Já se preparou, já viu antes, já está acostumado, então fica ligado, ó, clube.cinemolpodcast.com, vai lá, se você puder apoiar a gente, não vou pesar no teu bolso, não vai te fazer falta, é um apoio, é um baita incentivo para a gente continuar aqui toda semana sem falta, trazendo, falando de filme, trazendo um papo super legal, uma discussão super legal, porque eu sei aí que você está ouvindo e você gosta, se você não tiver, você ia sentir falta. Já na sexta-feira, cadê? Ih, entrei no YouTube, entrei no Spotify, ih, não teve. Pô, se bate esse sentimento, considere. Clube.cinemolpodcast.com, beleza? Bele. Alexandre, estava muito ansioso para esse filme do Tartaruga Ninja, porque eu curtia muito Tartaruga Ninja quando eu era criança. Tipo, não só... É, o desenho, os jogos, os filmes, com exceção do 3, o 3 eu já achava ruim na época que eles viajam para o Japão feudal e tal, eu já achava ruim aquilo naquela época. Mas eu era, cara, assim, um dos momentos bons, assim, com boas lembranças da infância foi o episódio de crossover deles com os Power Rangers. Acho que era o Power Ranger no espaço, se eu não estou enganado. Acho que é, acho que é. Foi na época que tinha a série em live action, né, que eles fazem a mudança, colocam lá uma ninja mulher, né, com um azul claro, a faixa dela e tal, não sei o quê. E eu estava animado, cara, porque os últimos filmes que você falou que é do Michael Bay, que tem que ser do Michael Bay, assim, eles não são bons filmes, mas, tipo assim, não é que eu não desgosto de tudo, sabe? É, eu acho o visual das tartarugas maneiro, assim, eu acho que é um visual diferente, sabe? Não é ele tentando replicar o mesmo visual dos filmes dos anos 90 e tal, ele pega uma ideia ali, é aquela coisa, né? Realista. É o, é o, é o, exato, a gente já viu nesse cinema realista ali, ele é o espelho do, do que é o cinema do Michael Bay, né, essa, essa coisa bombada, né, você tem lá o, o Rafael é gigante, mano, o cara que tá, tá, olha. É, é um tanque, né? É, então, tipo, é, mas assim, eu também não desgosto, não, acho que o primeiro até legal, mano, acho que o primeiro é até bem legal, assim. É, ok, é uma sessão da tardezinha, ok, mas eu acho de boa, o segundo acho que eles perdem um pouco a mão, aí tem mais viagem, assim, mas eu acho o primeiro legal, assim, não acho, não acho péssimo, não. Eu tava vendo a data aqui, né, o primeiro é de 2014, né, Megan Fox, Will Warnett, lembre-se, e o segundo, 2016, estão dois aninhos depois, saiu um e outro, e eu lembro que o segundo, quando saiu, já não tava, a bilheteria do primeiro já não tinha sido grande coisa, né, então era meio uma aposta, pô, será que agora vai, será que agora vai, e eu acho que é engraçado que é um filme, os dois filmes são muito iguais, assim, eles, na verdade, o segundo eles falam com um pouco mais de humor, né, fica um pouco mais colorido, um pouco mais, um pouco menos Transformers, eu acho, né. Sim, é, do segundo é que aparece o, o Bebop e o outro, né. E o Rocksteady, é, tem o Tyler Perry lá como cientista, é, tem o, qual é o nome do camarada lá que é, tipo, que tem na, no, porque é o alienígena, dentro da barriga, esqueci o nome dele, é, Crank, 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 né, é, isso, é, mas ele, ele ainda continua sendo, eu acho que é o, 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 o grande, é o, o grande, aquele, o grande problema dos filmes do Michael Bay, né, a parada, porra, do, tudo pé no chão, às vezes, porra, é um desenho, um cartoon, cara, né, fica meio, tem, 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 tem umas certas bobeiras, que eu, acho que eu comentei aqui, foi em algum podcast que eu tava falando sobre essa coisa de você fazer o live action, que ele, a sua suspensão de descrença, se reduz, a janela do que você aceita, se reduz, então, a própria ação, as coisas que acontecem, tudo tem que ser calcado na realidade, eu acho que você perde uma, uma parte da inventividade, ou pelo menos do, da oportunidade de criatividade, que é, você pode ter tartarugas, mutantes, adolescentes, ninjas, sabe? É, eu acho que é aquela coisa, né, você tem que criar, porque hoje em dia não é mais aceitável, entre aspas, vamos dizer assim, você criar a tartaruga como era nos anos 90, fantasia, a boca é animatrônica e tal, né, então ele tem que criar tudo em CGI, então você, fatalmente, se você não tem muita grana pra fazer a parada, muita grana pra investir nisso ali só, fatalmente você vai ter problemas com CGI, problema de interação, né, da computação com o real, ou textura, essas coisas assim, que eu acho que é o que desprende a atenção da galera pra esse tipo de filme, né, então quando você vem pra animação, eu acho que trazer o Tartarugas Ninja pra animação, e esse filme de 2007, se eu não me engano, ele já era meio que assim, você tinha essa coisa da loucura, das lutas, né, e você poder fazer coisa, tipo, ele dar um pulo e três rodopiadas assim, de uma forma como se fosse um Homem-Aranha mesmo, sabe? E funciona, pô, sabe, na animação. Eu tô vendo aqui, até eu tenho o Lois Fishburne nesse filme, tem o Patrick Stewart, tem o Chris Evans, caramba, ele faz o Casey Jones e o Chris Evans, eu tô ligando, olha só. Acho que o Patrick Stewart é o vilão, não é? Ah, ele fala que é o Winters, não sei o que é o Winters, se é o vilão ou não. Porque eu fiquei, eu dei uma afastada do Tartaruga Ninja quando eu cresci, né, porque é engraçado, o Tartaruga Ninja, ele não, ele originalmente na HQ, ele não é infantilzão, né, ele é adulto e tal, não sei o que, então o que eu conhecia de Tartaruga era aquela coisa muito infantil, então ficou no passado quando eu cresci, né? E aí eu cheguei na HQ, eu lembro que a HQ foi publicada no Brasil nessa época e foi um choque, assim, de ver, primeiro, que era uma linguagem que eu gosto muito de, que eu sou muito fã de mangá, então a coisa de nanquim, preto e branco, porra, preto pra caramba, muito alto contraste, assim, eu gosto muito e a coisa de ser um pouco mais violento e tal e ela, você nem consegue distinguir qual Tartaruga é da outra, né, quem é um deles, porque no papel ali, no preto e branco é a mesma coisa, sabe? E elas só eram umas magrelas e tal, era tudo uma pegada completamente diferente, assim, da coisa, porra, Santa Tartaruga e da pizza, sabe? É, e tem a HQ famosa que é o Last Ronin, né, o último Ronin, que é um futuro, uma Nova York do futuro e você tem lá o clã do pé, né, que são os vilões, eles tomaram conta, então existe uma coisa ali de uma guerra, como se fosse uma guerra civil, uma guerra urbana em Nova York e você tem uma tartaruga lutando contra eles, né, então fica aquela coisa de quem é a tartaruga, quem é o último sobrevivente das tartarugas e tal, então é uma HQ muito elogiada, assim, eu até vi outro dia pra vender um action figure da tartaruga, assim, é bonitaça, porque ele é parrudão, assim, também, então é uma, é muito elogiada e tem esse lado mais violento, então não tem tanto do filme e do desenho, né, porque tinha o desenho clássico lá dos anos 90 também. Isso, esse era o que eu via quando eu era criança. Que era o, é, é o padrão pra gente, eram os filmes e esse desenho. Pô, o furgãozinho deles verde, a April com aquela, porra, aquela, né, aquele tracksuit amarelo, né, pô, era muito maneiro. É, e eu acho que, pô, até outro dia vi que tinha esse carrinho do Hot Wheels, eu queria, mano, eu queria esse carrinho. Do furgãozinho? Do furgãozinho das tartarugas, é. Pô, faltou, porque tu não tem o furgão do Scooby-Doo ou eu tô viajando? Tem, tem. Então, ia fazer um par, né? Pois é, esse é, ainda vou conseguir, uma hora eu consigo no Marketplace. Uma hora chega, uma hora chega. Exato. É, o, 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 esse, não sei se tu tava ligado que teve, há pouco tempo, um, dois anos atrás, teve um jogo novo, né, do Tartarugas Ninja, que deu uma bombada, que tu não é dos games, né? É o mesmo que tem pro Wii, pro Wii não, pro Switch. Deve ser o mesmo, cara, porque ele faz uma parada 8-bits e tal, maneiro o jogo, tá? É bem maneiro pra jogar de dois, assim, casal, tava jogando e o Juliana. É, ele é tipo um beat'em up, assim, clássico mesmo, 16-bits e tal, ou seja, Super Nintendo, aquela vibe arcade que a gente jogava, né? É bem legalzinho, assim. E, 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 e é maneiro, cara, eu lembro, eu tinha um, eu não vou lembrar agora, tinha um jogo que eu adorava do Super Nintendo, que acho que era, tipo, luta 1x1, entendeu? Também do Tartarugas Ninja. Porque eu lembro que o pessoal, ou não sei, era beat'em up, que se você tá ouvindo e sabe que jogo eu tô falando, comenta, deixa aí nos comentários. É tipo Street Fighter, assim, que eles fizeram, não é? Isso, 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 isso. E eu lembro, cara, eu lembro, olha, eu tô aqui cavucando aqui as memórias, porque eu lembro de, é, tipo, eu pequeno, alugando a fita, quando eu morava, ah, Rocha Miranda, botando o jogo, e eu lembro de vendo os golpes, era um sábado de tarde, assim, eu lembro disso, e eu testando sozinho os golpes diferentes, né, de cada um deles e tal, eu lembro que eu pirei, e foi dali que o Donatello me conquistou, primeiro, porque eu sempre achei, primeiro que eu gosto de roxo e tal, então eu gostava da faixinha dele roxa, ele era um nerd, então eu achava isso maneiro, na época eu nem sabia o que era esse nome, nerd, mas eu achava maneiro, e a coisa do bastão, porra, era a parada que eu mais brincava quando era criança, né, que já acontece diversas vezes, vassoura ficou ruim, arrancava a ponta, ficava girando, cara, mano, não tem, eu acho que tartarugas é um, eu adorava parada de luta, mas os tartarugas eram um que, caraca, eu queria ter um bastão mesmo de, eu lembro que eu pedia pro meu pai comprar fita isolante, sabe, pelo menos eu fazer umas faixas igual deles, no cabo de vassoura, queria ter num chaco, igual o Michelangelo, falava, caraca, mas deve ser muito, até hoje, eu vi lá o John Wick 4, ele com um chaco, me bateu de novo, falei, cara, um dia eu quero aprender a fazer essa porra, cara. É isso que eu acho que é muito legal no Tartarugas Ninja, né, a gente vinha lá da década de 90, você tem, década de 80, né, mas na década de 90 na televisão, você tinha o Karate Kid, né, e você tinha o Três Ninjas, lembra o Três Ninjas? Adorava, adorava. E o lance do Tartaruga Ninja era isso, você tem quatro personagens, né, cada um com uma cor, então é aquela coisa igual o Power Rangers, né, também que você vê cada um com a sua cor e cada um com sua arma. Que é uma parada pra boneco, até, né, pra você diferenciar um deles, porque... É, total. Hoje em dia eles têm formas de corpo diferentes, mas na época não, era o mesmo template, basicamente, né. É, todos eram iguais, com a mesma faixinha, com uma faixinha de cor diferente e você diferenciava eles pela arma, então você sabia que o Leonardo era o cara da espada, que o Donatello era o cara do bastão e tal, você sabia pela arma e era muito legal. Aquela própria, eu não sei como é que é o nome daquela arma, daquela espadinha de três pontas lá. Que, porra, depois, né, a gente, depois você cresce e você vê lá no Electra, né, no filme... Aham. Pô, aquilo era muito maneiro no Tartaruga Ninja, de como ele conseguia fazer... Eu ficava, quando eu era criança, eu ficava na minha cabeça assim, como é que ele consegue rodar o bagulho que você não enfia o dedo, né, ele tá só encaixado na sua mão. Ele só gira. Como é que ele consegue rodar e tal? E, porra, o visual era muito legal das lutas e era legal você ver no filme a luta, aquela coisa, né, do Karatê, da coreografia, né, e, porra, com aqueles caras com aquele cascão atrás assim, eles lutando, era, porra, era muito maneiro. Não, é maneiro, é maneiro. E é legal você ver que, como eu falei, eu não acompanhei o Tartaruga nesse tema, mas eu fiquei vendo o que saía, né. E cada vez eles lançavam uma versão diferente, era o que a gente falou dessa coisa do filme do Michael B, né, do Michael B, que a gente falou, eles eram mais adultos e mais, com mais detalhes, mais apetrechos, né, mais informação ali neles, né. E aí, você tem versões, seja de desenho ou filme, como se fosse o filme de 2007, onde às vezes eles vão, são mais grandalhões, mais altos, sem o olho branco, que inclusive tem a brincadeira aqui no filme, deles com os olhos, que é a brincadeira referência à HQ também, né. Aí tem depois versão onde eles têm a inicial deles no cinto, que eles colocaram nesse filme aqui também. Então, é bacana ver, no caso desse filme novo, eles continuaram pegando emprestado essas ideias que trouxeram antes, entendeu? Então, meio que bater no litificador, o melhor de tudo. As cores todo mundo já conhece, a diferença de faixas também, que eu não sei se vem do filme do Michael B, mas pelo menos pra mim, foi a primeira vez que eu vi lá, por exemplo, o Rafael com aquela bandana completa na cabeça, né, e tudo, né. É, e é legal que você, do Michael B, eles tinham apetrechos, né, então ele tinha, o Donatella, ele tinha um negócio que era um óculos, e aí vinha por um lado, só ficava aqui no olho dele e tal. Ele tinha um computadorzinho. É, e nesse ele tem o óculos, é só um óculos, é realmente só um diferencial. O Michelangelo do Michael B, é legal que ele tinha tipo, tipo beads, né, ele tinha pulseirinha, ele tinha um óculos meio havaiano. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é legal que eles já fazem isso desde os pôsteres, né. Você já viu o pôster que tem homenageando o pôster clássico dos filmes? Não vi, tio. Que é só a carinha deles, assim, pra fora do tom-tom da cidade, até a Nova York atrás, que é entortada, assim, pelo efeito da câmera, da foto, né. Eles fizeram no pôster da animação nova também, então, tipo, eles pegam realmente várias referências e eu acho que quando eles jogam isso no filme, eu acho que funciona muito bem, mano. Sabe, eu acho. E o Elias, me conta, dá uma resumida, o que você achou do filme? Cara, olha, eu vou te falar, eu fui na expectativa pra ver, né, eu queria, tipo, achar que fosse um filme pra me divertir, realmente essa vibe Tartaruga Ninja. E nisso eu acho que o filme cumpre bem o papel dele, sabe. Eu acho que, pra mim, o maior mérito desse filme são os quatro principais. É a interação entre as tartarugas ali. E, assim, eu vou te falar, no início eu tava, eu gosto muito da animação no início do filme, sabe, eu só acho que quando ela, do estilo dela, quando ela chega no final, eu acho ela mais problemática, do meio pro final, sabe. Acho que aí eu acho que não sei nem se é um problema só da animação ou se é um problema da direção do filme, sabe, de como você faz as lutas e os cortes e tal. Então, eu acho que fica um pouco confuso na hora de você ver ali. Eu te falei, eu te falei. No trailer eu falei pra Alexandre, falei, eu tô achando meio confuso entender o filme, hein. Mas é uma tela de computador, né, ver no cinema fica melhor, né. Mas é muito doido, porque no início do filme, como ele é mais lento, ou até não tem tanta... Ele é menor, né, ele tem cenários menores e tal, né. Não confunde tanto, mas eu acho que quando vai pro monstrão do final e tal, acho que dá uma confundida ali. E assim, acho a história bem basiquinha, sabe, acho a história do filme bem básica, mas não me incomoda tanto assim, sabe. Só é básico, acho que até demais, mas você vê que o filme ele é voltado pra um público bem infantil juvenil, assim. Uma galera bem novinha, né. Então, acho que pega. Pra ser uma primeira, uma introdução desse novo Tartarugas Ninja, acho que serve. Entendeu? Vira uma coisa meio Harry Potter, né, de tipo, o público evoluir com esses filmes, né. É, até porque... Ele fecha uma trilogia e eles vão evoluindo, eles vão ficando um pouquinho mais maduros, né. Exato, até porque, não sei se foi você que me falou que já tem um projeto de ter série de TV dessas Tartarugas Ninja também, outro filme. É isso, tá confirmado dois, tanto que nesse filme tem cena. Pós-crédito, já deixa a pista do que vai rolar e vai ter uma série de TV ligando as duas paradas. Então, eu até fiquei pensando como é que eles vão fazer em questão do estilo visual do filme. Eu não sei como é que é, o quão complexo é o processo de feitura, porque esse filme ele não é... Olha aqui, eu falando da data com o completo, né, não tem qualquer base. Mas ele não me parece ser tão complexo quanto um Aranha Versa. O Aranha Versa é sempre a referência da gente, né, e tal, né. Ele tem um estilo, que é o estilo de rabisco, né, ele parece que é escrito com caneta e tal. Muito bonito. É, e ele fica nisso, ele tem... Ele parece que é 16 quadros por segundo em vez de 24, então ele é um pouco mais quebradinho. Mas é isso, assim, ele não varia de frame rate, ele não varia de estilos como Aranha Versa e tal, né. Não, não, não. É, ele não tem uma loucura. Fico pensando o quanto eles vão conseguir levar isso pra animação sem perder muito, sem a animação ter que ficar pior, assim. Porque o orçamento é diferente, né, na série de TV, né, não pode gastar tanto, né. É, eu tava até pensando aqui se tem alguma série de TV já nesse estilo hoje em dia. Tem, assim, essas da Netflix, né, mas você vê que é um... É, o Arcane só, né. Que é um orçamento grande, né, pra fazer. Ou esse próprio lá, o... Não é não, o Love, Death and Robots você tem, mas são episódiozinhos pequenos, né. Então é aquela coisa que tá condensada naquele pedacinho ali. A pergunta que a gente tem que fazer é, Nickelodeon tem algum streaming? Onde é que eu faço os filmes de Nickelodeon? Porque é isso. Pois é, Nickelodeon Plus. Porque é Nickelodeon Studios, é, porra. É, mas ele sai, ele sai o... Ele sai distribuído pelo Paramount, então talvez seja Paramount Plus, né. É, não, é sem dúvida, é o Paramount Plus, é o streaming. É, porque eu lembrei que no filme tem uma... Um easter egg do Bob Esponja e o Bob Esponja, até eu lembro, tá no material promocional da Paramount Plus. É, então é, é, ele faz até a propagandinha, né, dele andando com o cara lá, é. É, eu acho que pode funcionar, mano. É, e nisso que você falou, eu acho que o filme funciona mais, assim, na coisa do quarteto, né. Porra, mano. Tipo, o quarteto é a parte mais legal do filme, os quatro, e eles parece que botaram uma galera bem novinha pra dublar mesmo, assim. A única coisa que eu achei estranha é que eu achei que a voz de Donatella é muito infantil. E geralmente o mais infantil é sempre o Michelangelo, né. Então eu demorei a me ajustar, assim, a minha cabeça. Aquela voz minha assim, relax, cheer, né, ele fala assim, tudo, né. É, eu vi quando eu fui assistir o Fale Comigo, né, passou, aquela coisa que fica passando antes do filme, antes de começarem os trailers, né, passou um featuretizinho lá do Tartaruganiz, e aí mostra os quatro, dando entrevista, assim, e eles são bem novinhos, é uma molecada, assim, vibe Stranger Things, sabe, os atores, assim, até um pouco mais novos e tal. E, pô, eu achei muito foda, mano, essa interação deles ali. Até quando entra a April, né, que é feita pela menina lá do The Bear, esqueci o nome dela, é, também é, eu acho que funciona bem ali com ela, mas eu acho que funciona mais quando são os quatro. Sabe, quando eles, até quando eles são criancinhas ali, que é muito bonitinha as tartarugas pequenininhas, tem pra vender, inclusive no cinema, os pais estão fudidos, porque tem já, tem as tartarugas pra vender no cinema, né. É, eu não vi. Pelúcia, assim, então tem todas e tal, então a criançada já pode sair e comprar. Mas eu achei fofinho quando elas estão pequenas, depois quando eles estão grandes, que eles estão fazendo o plano pra ir comprar as paradas, pegar as coisas na mercearia lá e tal, é muito legal. É, porque tem a brincadeira do Splinter aqui ser velho mesmo, assim, né, do Jack Chan, e ele fica... Boa do Blast também, né, do Jack Chan. Boa? Não, de todo mundo, todo mundo, John Cena e o... John Cena de Rocksteady, porra, muito maneiro, muito maneiro. Eu acho, e eles, tem uma coisa que eu gosto do filme, é a brincadeira que eles fazem de... De live action, né, eles colocam coisa em live action dentro do filme. Sim. Então tem uma hora que eles vão fugir pra ver o filme, num drive-in, aí tá passando o... Curtindo a vida doidado, e é o filme mesmo, assim, sabe? Pô, quando ele pega lá o papelão do Chris Pine e do Chris Evans... Pô, muito bom, mano. Essa piada foi do caralho. Muito fofo. Essa eu achei boa, essa eu achei boa. E assim, é o... Você vê que deve ser coisa da Paramount mesmo, porque ele pega ele vestido de Star Trek, né, o Chris Pine. É isso, isso, o Chris Evans e o Chris Pratt estão, tipo, com roupa em premiere, assim, estão de terno. Isso, e o Chris Pine tá de Kirk, assim, mano, é muito boa essa cena. E eu não esperava ele. E o treinamento de arte marcial é o filme do Jack Chan. O filme do... Ah, sim, 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 sim. Tem alguns dele, tu não... Tu viu? Aparece muito rápido a cara dele. É, mano, eu achei muito maneiro essa parada do Jack Chan, inclusive, a homenagem que faz ele na cena do Splinter. Sabe, na cena que o Splinter luta, ele luta igual o Jack Chan, usando a cadeira, usando os elementos do cenário. Então, eu achei muito foda trazer ele pra fazer isso aqui. É muito maneiro, assim. Mas esses elementos de... Isso que é legal da animação, sabe? Essa coisa de você poder brincar com isso. Exato. Se fosse um live action, eles nunca fariam ao contrário. Sabe, eles nunca pegariam um elemento de animação pra colocar no live action. Porque o live action... Porque aí você vira Roger Rabbit, né? Exato. Você tem que ser o realista, o... Sei lá, o... Não precisa nem ser... Pena no chão. Soturno. Você pode ser, tipo, leve, mas você não... Você tem que estar calcado no realismo, não é? Ou então vai virar um Smurf da vida, entendeu? O filme lá do Smurf. Que tem que aí... É. Pra você colocar elementos assim, você tem que ser... Muito infantil, né? O problema é esse. Pois é. Tipo um filme do Garfield e tal, né? Essas coisas assim, né? Exato. Exato. É. E é... E é engraçado, porque isso... Isso de ser pra esse público... Tá muito claro no filme, assim. Essa coisa de ser pra galera meio... Entre 10 a 15 anos, né? Tipo, já crianças mais velhas, pré-adolescentes e tal. E eu fiquei pensando muito... Porque, assim, é difícil... Eu tenho achado muito difícil a gente falar de filme aqui que é pra criança. Igual foi no filme do Mário. Porque pra mim, hoje, quando você fala mais velha eu fico, mais difícil pra mim é saber o que uma criança hoje em dia tem interesse, sabe? Principalmente uma criança em 2023. Eu sei o que é ser uma criança nos anos 90, não em 2023, sabe? Então, assim, tem muita coisa do filme que você falou, a história essa é básica e, tipo, pelo menos o terceiro ato vira uma coisa que é muito... Os dois filmes do Tartaruga Ninja, vira o Espetacular Homem-Aranha, um tipo... Isso. Que eu fiquei assim, tá, mas o moleque que tá... Vamos supor, o moleque de 10 anos. Pô, o moleque de 10 anos não viu esses filmes. Ele não viu, pô. Então, pra ele é novidade, tá ligado? Pra ele é novidade. O que vai aparecer é novidade. Tudo novidade. Então, eu acho... É difícil, assim, fazer esse negócio. Aí eu tô vendo ali o filme e falo, ah, eu já vi isso antes. Claro, porque eu tenho 36 anos. Sim. Mas o público-alvo não, sabe? Então, você vê que o filme tem essa estratégia, igual do Mario, igual outros, na verdade, né? Porra, com a trilha sonora, a letra do Trent Hesnor e do Atticus Ross, né? Mas tem a música conhecida, tudo música dos anos 90, Hip Hop dos anos 90. Que é o quê? Pra pegar a gente que agora já deveria ter filho e estaria levando o filho pra ver o filme, sabe? É muito, muito... É muito óbvio a estratégia dos caras. É, mas eu acho que é aquela estratégia do... Você tem que... Se você não tiver algum elemento pro pai também... Sabe, eu lembro muito do meu pai levando meu irmão e meu primo pra assistir Pokémon no cinema. Eu não sei qual foi o Pokémon, mas eu fui com o meu tio pra assistir Tomb Raider, eu acho. Num cinema e meu pai se fudeu e foi levar meu irmão e... E meu... Quem se deu o melhor? Quem foi ver o Tomb Raider, Juliana Jolie? Quem foi ver o Pokémon? Pode ser o... O primeiro filme é o Pokémon 2000, deixa nos comentários aí. É, eu não me lembro qualquer... Não, assim, eu estou dizendo na visão do meu pai. Não, eu quero... Eu tô perguntando pra audiência, a trivia do cinema, qual dos dois era o melhor? Quem se deu o melhor? Deixa nos comentários. É, eu só... Eu não sei responder pelo 2000, porque eu não vi o 2000, eu só vi o primeiro, que é o teu Mew e o Mewtwo lá. É. Mas aí, pô, ele foi assistir o filme e ele dormiu, velho. Ele dormiu o filme inteiro, sabe? Tipo, as crianças ficaram assistindo o filme e ele dormiu, porque não tinha nada que pegasse ele ali, entendeu? Então, eu acho que tem muito dessa coisa também de você... Hoje em dia, né? A gente tem o streaming aí, né? A gente tem o streaming... Pô, por que o pai vai sair de casa, que nem você sempre fala? Apagar estacionamento, ir no shopping, comprar as pipoca pras crianças todas, não sei o quê? E comprar o filme, e assistir um filme, se ele pode não sentir nada, né? Se ele pode não ter nada pra ele naquele filme ali, e ele simplesmente bota ali no iTunes ou qualquer lugar, ele paga 15 contas e bota pras crianças assistirem, entendeu? E me deixa em paz, eu vou ficar no celular aqui fazendo qualquer outra coisa. É, vou ficar vendo aqui o jogo do Vasco no Premiere FC no celular, entendeu? Porra. É isso. E o foninho aqui. E o foninho aqui, e aí só isso, e coçando o saco. Porra, enquanto as crianças... Mas eu ri no filme, tá? Eu dei umas risadas boas, assim, umas tiradas... Eu acho que até a trilha é boa, mano. Entendeu? Essa coisa que você tá falando de ser pra agradar o adulto, eu acho que ela acerta nesse ponto, sabe? Tá lá o... Pô, maneiro, pô. É, eu achei bem de boa. Eu acho que as referências são boas, trazer o Ice Cube pra fazer o vilão. Gostei da dublagem dele, hein? Também. Gostei da dublagem do Ice Cube, cara. Achei bom. Eu acho que... Vou te falar a real, cara. Eu acho que o filme... Eu gosto muito do segundo ato. Do segundo ato, eu não vou saber a divisão correta do filme aqui agora. Mas ele... Quando tem essas interações, eles ali mutantes, eles conhecendo o mundo, é muito legal. Quando eles conhecem os vilões, é muito legal inicialmente. E eu acho que é a partir daí que o filme degringola, assim, sabe? Eu acho que... Pra virar ameaça... Acho que o filme não consegue trabalhar direito isso, sabe? A ameaça, o desafio em relação a eles, como eles vão superar o desafio e como eles vão sair transformados daquela experiência. Porque, pô, você sabe, principalmente a gente que já viu muito filme, porra, eles querem salvar... Tem uma chance deles salvarem, resolver uma situação que eles descobrem através da April O'Neil, que eles conhecem por um acidente. E eles vão usar essa oportunidade pra todo mundo, né? As pessoas passarem a gostar deles e aí eles vão poder sair em público. E com isso eles vão poder ir pra escola e vão poder ir pro prom. Como é que é o nome do prom em português, cara? Formatura. Baile de formatura. Baile de formatura. Eu fiquei imaginando, assim... Pô, você já sabe o que vai acontecer. Pô, você já sabe... Sim. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas, por exemplo, é uma história... Essa é uma história muito... Eu fiquei imaginando o moleque indo, sei lá, pra uma escola nova, sabe? Aham. É o filme que pode conversar com ele dessa forma, sabe? Sim. Ah, eu tenho que ir pra uma escola nova, eu vou ser aceitado do jeito que eu sou. E aí quando você tem essa coisa dos vilões e eles se aceitam... É, isso é muito bom. Por mais bizarros que eles sejam... É até uma mensagem maneira. Até porque tem um filme que, cara, ele faz uma coisa que eu amei. Que, pô, eu odeio filme que é pra criança e ele tem que ser assético. Ele tem que ser, porra, cheio de plástico bolho em volta dele, sabe? E esse filme não é isso. Por mais que ele seja super básico na história e ele seja bem infantil, eu acho que ele tem hora que ele faz umas piadinhas um pouquinho mais apimentadas. Ele faz essa coisa que a gente falou de música de hip hop, como ele faz a montagem muito bacana. E ele não... Pô, aquela cena que eles estão invadindo lá, pegando os caras do mob e eles ficam alternando entre os quatro. Sim, sim. É muito legal. Parece até meio o old boy, né? Tá caminhando de lado, assim, no corredor. Muito maneiro. Mas eles não têm medo de ser bizarro, pô. O filme tem vários momentos que a animação é bizarra. Que eles estão com um olho gigante. Um olho é grandão, outro é pequenininho. Aí, porra, tem lá aquela morcega. Eu acho que ele dizia nome. Ela fica falando meio assim. Caraca, cara. Isso eu achei maneiro do filme. E a piada do Milkin. O tempo inteiro que eles ficam falando essa história do Milkin. É, porque eles falam que eles... Aí no Brasil, não sei como eles traduziram, mas eles, né? Vai ser, tipo... Vai ser ordenhado, né? Ordenhado. É, porra. E aí, eu vou te falar, mano. Mas a piada é melhor do que a entrega. É, não. O que você está falando lá, a entrega é o deles ficarem presos no negócio, tirando o uso deles, assim. É, porque o filme, ele é muito... É muito assim, porra. O Donatella falar direitinho. Ah, por que eu estou com um pau? Eu luto com um pau. Aí, depois, ele precisa de um pau para resolver a situação. O filme é muito simplório nessa setup, né? Preparar um cenário e entregar. Eu estou falando aqui, quando chega no momento que vira para tirar o sangue deles, porra, é a história do dois, cara. Do Fora das Sombras. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mano. Aí, porra, cara. É, mas eu vou te falar. Isso que você estava falando que você gostou, né? Dessa estranheza e da comédia. Eu acho que é muito... Esquisitice. É, acho que é muito mérito do Seth Rogen e do Evan Goldberg aqui, né? Que escrevem o filme, os caras... Pô, Seth Rogen e ele... Peraí, um, dois, né? Tem cinco pessoas creditadas como roteiristas no filme. Sim, sim, sim. Mas é porque... É muito doido você ver, né? Como é que... Eu aprendi isso no curso, como é que funciona. Conta aí para a gente. Você já contou aqui no cinema, eu queria que você contasse de novo. Porque eu vi o filme, eu falei... O Alexandre já contou e eu esqueci. Então, conta de novo para a gente. É, você olha lá... Quando você olha nos créditos, vai ter lá escrito por e story by, né? Tem os dois, né? Tem o written by e o story by. O story by é o cara que, tipo, criou a história, né? Ele deu a ideia ali e tal e ele entregou. E o estúdio comprou essa ideia e foi reescrever. Deu na mão de outra pessoa para ele fazer. Aí você pega, beleza. Eu não lembro como é que ele está nesse filme, tá? Mas vamos dizer que seja story by Seth Rogen e o Evan Goldberg. E depois você tem o roteiro, é escrito por ele e pelo Evan Goldberg. E aí está Seth Rogen and... Aí tem aquele é... Não sei como é o nome dessa porra desse é. É comercial? Não sei. É, aquele é comercial e... O é de sertanejo, né? Isso, exato. Exato. Então, assim... Então, quando está assim, é porque eles dois escreveram juntos. E aí depois tem o and, fulano e fulano. E aí, o que aconteceu? Esse fulano e fulano, eles reescreveram o roteiro depois. Então, eles trabalham separadamente. Não é que todo mundo trabalhou junto, entendeu? O and, o A-N-D, ele separa os grupos que trabalharam no roteiro. E o E, comercial, titanjo e chororó, é o da galera que trabalhou junto. Então, você vê... Então, vamos supor, se a gente tivesse... Vamos lá, eu dei uma ideia de um filme. Aí você pegou essa ideia e você escreveu. Aí o story by seria eu. Isso. E o written by seria você. Ou screenplay, ou que seja. Exato. E aí, se alguém pegou o seu roteiro e deu para uma outra, uma dupla, dar uma passada no roteiro, aí vai estar o quê? Vai estar o and. É, vai estar Alexandre Almeida, and, fulano e fulano. Fulano e é sertanejo beltrano. Isso, exato. Ah, aí, aprendeu? Aprendeu. Cai na prova, hein? É. Vai ter na trivia do cinema, vai ter isso aí um dia. Vai cair na prova, hein? Mas eu acho muito mérito deles, e eu falo deles especificamente, porque se você pega o... Eu sempre esqueço o nome do filme. O Garotos, não sei o que lá, aquela comédia dele com o menino que faz o Extraordinário. Menino Malvado, sei lá. Bad Boy, Good Boy. Good Boy. Você vê essa comédia, é um grupo de moleque, e é uma história esquisita também. Ele tem umas atitudes esquisitas igual Tartaruga Ninja. Super Bad é a mesma coisa, entendeu? Você tem essa estranheza... O protagonista tem uma tara em desenhar peru. É. É meio, meio caraca, mano. E você vê aqui nesse filme que é... Parece que os caras estavam com a mão amarrada, e ele... Eu quero escrever uma putaria, eu quero escrever uma sacanagem, um palavrão, e não pode, porque é um filme de criança. Então, pô, a piada do Splinter com a morcega no final, que eles estão se pegando ali, mano, é muito uma piada de adulto, tá ligado? É uma piada para o pai, para o adulto, o que ele está falando. Você acha que podia um pouco mais? Ele podia ter ido... Então, acho que ele ficou muito na coleira, o filme? Não, não acho. Eu acho que ele faz bem, mas você consegue pegar essas sacadas de duplo sentido, ou de, sabe, de uma coisa que ele dá uma maquiada ali, para não parecer que é uma... Para não pegar uma censura maior, entendeu? Para não acabar tendo que cortar ou pegar uma censura maior, entendeu? É, esse filme deve ser PG, né? Deve ser para o público geral, né? É para todo mundo. É, você vê que a própria violência dele, você não tem, tipo, sangue, se eu não me engano, no filme. Não, não é nem sangue, é bem plástico, é bem cartoon, tudo, né? É, mas é exato, a violência é bem... Mano, mas, Alexandre, cara, gente, a tartaruga ninja, na minha visão, é isso, cara, é para a tartaruga ninja mais velha, sombria, eu acho que não tem nada a ver, cara. São tartarugas que são adolescentes, que são mutantes, que são ninjas, tem o clã do pé, tem lá o Casey Jones, que luta com patins e com uma máscara, com um negócio de hockey, tem, porra, o... Caraca, cara, é muito bobeira, cara. É, eu acho que dá para você fazer... Acho que até se você quiser pensar uma abordagem diferente, mais adulta, você consegue. Agora, acho que a essência da parada... É, mas se perde muito, né? É, eu acho que existe uma... Beleza, se você vai fazer uma história muito voltada para o lance do ninja, né, do código ninja, essas coisas, eu acho que você não consegue fazer tão infantil quanto seria esse desenho aqui. Agora, se você quer fazer uma parada dessa, onde eles fazem piada, come pizza, sabe, porra, aí você tem que fazer... Cita Vingadores. É, você tem que fazer product placement no filme, sabe? Colocar, tipo, Nike ou colocar umas coisas assim que nem aparece lá, você não tem como você fazer uma história tão séria quanto as HQs originais ou o último Ronin e tal. É verdade. Eu prefiro, assim, eu nunca li a história em quadrinho e tal para saber desse lado mais sério, mas eu prefiro uma abordagem mais simpática, essa abordagem que a gente está vendo aqui, sabe? Eu acho que até do que a do Michael Bay, porque a do Michael Bay ela tenta ser uma coisa mais... Ela tenta ser um blockbuster, né? Você tem ali o... Pô, tem piada da Megan Fox de 4, pô. É, mas eu acho que... Eu acho que perde um pouco da essência ali dessa coisa mais infantil e deles serem uma... Eles são crianças, não são crianças, né? Mas eles são adolescentes criados por um cara só dentro do esgoto, entendeu? Então, pô, você trazer essa coisa da ideia do moleque querer ir para o mundo e você, sabe? Você pode pegar e fazer várias histórias do tipo, porra, está saindo de casa, está se mudando. É muita coisa, sabe? É muita história que você pode falar de uma forma menos, sei lá, brucutu. Vamos botar assim, que nem foi a mão mais leve, né? É, e você consegue contar histórias até, entre aspas, profundas, que eu acho que esse filme aqui faz no que você falou dos vilões, entendeu? Quando ele tem o lance da empatia das tartarugas com os vilões serem mutantes iguais a eles, porra, eu acho que é uma puta sacada do filme, assim, não que seja tão original, mas, porra, pelo menos não é o bom contra o mal o tempo inteiro e só, entendeu? Mas é muito rápido como é resolvido, né? Eu acho que o que me pega no filme é que os temas acabam não... Eles acabam se perdendo, se diluindo no meio da história, porque aí quando começa a botar tanto personagens, você tem os vilões, você tem os heróis, você tem a Aipro, você tem o Mestre Splinter, tipo, eu acho que o filme não consegue muito balancear e dar um momentinho para eles, assim. Onde eles vão usar as características deles. Eles até faziam uma piada ou outra lá com o lagarto do Paul Rudd, que é muito legal, inclusive. É bom, né? É bom. Sabe? Mas é tudo bem. E eu também entendo que nesse filme aqui tem uma coisa que eu até falei, ah, pô, acho que eu vou criticar essa parada. Que eu acho que as tartarugas faltavam mais diferença entre elas. Mas eu vou dar um crédito, um benefício da dúvida, porque eu acho que se você está falando de uma galera bem novinha, eu acho que não existe identidade nesse nível com uma grande densidade, entendeu? Você é meio, a tua personalidade é meio formada pelo teu grupo, pelo que vocês consomem, todo mundo que fala igual. Então, nesse caso, eu falei assim, ah, beleza. O filme diferenciou elas no design, um pouco nas minhas interações. E tá bom, né? Pra ficar mais parecido. Mas eu acho que... Eu tô falando, quando chega no final e aí vira coisa de uma escala mais global, monstro gigante, Nova York inteira, eu falo, pô, filme, esse filme tinha que ter sido simples, cara. Tinha que ter sido uma historinha... É. Sabe? Homem-Aranha de volta ao lar, sabe? Tinha que ser uma coisinha bem pequena deles lidando, nas sombras mesmo, sabe? Eu acho que se perde um pouco a oportunidade. É, eu acho que você tem... Eu acho que eles até têm a ideia boa, que é você revelar as tartarugas no meio da Times Square, sabe? Aquela coisa deles, de todo mundo ver quem é que tá atuando, quem é que tá salvando ali contra esse grupo, né? Que tá tocando o terror, tá roubando as coisas e tal. Só que eu acho que não precisava ser uma cena estilo essa, tipo Godzilla, que nem tem no filme, entendeu? Pois é. Você podia ter feito, mal comparando, mas uma cena do Homem-Aranha com Electro, entendeu? No estupetacular Homem-Aranha 2, na Times Square, que você tem uma puta cena de ação com aquelas luzes e tal, e no final eles salvam e eles apareceriam em todas aquelas telas, quem são eles e você ter... Até essa dinâmica dos humanos falarem, não, vocês são os vilões e daqui a pouco eles estão de volta do lado deles, ajudando, sabe, com algum elemento. Você podia ter feito isso e não o monstrão Godzilla destruindo tudo, jogando o carro pro alto, entendeu? Eu acho que não precisava. Mas eu entendo que no final das contas a gente viu isso, porra, no Mario também, né? No final você tem o Bowser lá na cidade, também destruindo a porra toda e tal, não sei o que. É meio que pra chamar atenção. Parece que você precisa chamar atenção. Parece um template, né? Parece um template, assim. Às vezes me pega em algum desses filmes, assim, principalmente esses filmes mais blockbusters, que você fala, parece que os caras... Não, a gente tem que ir no que a gente sabe que a galera vai curtir ou que é o já esperado, assim, sabe? Não tenta fazer uma parada muito inventiva. E acho que o fato dele ser pra um público muito jovem não é a desculpa, tá? De você... Às vezes, por mais... E a gente falou isso aqui no Mario, né? E quando o Mario saiu, todo mundo tava discutindo isso na internet. Ah, um filme pra criança tem que ser simples e tal, não sei o que. E eu acho que no caso da Tartaruga é um pouco isso, assim. Provavelmente essa coisa no terceiro ato ali, da conclusão do combate. Você botar uma pessoa que é muito maior, é um monstro, que é muito maior que eles, sendo que, sei lá, eles não estão nem formados como time ainda, de trabalhar em equipe, sabe? Tem umas coisas que... Que, sei lá, alguns temáticas, sei lá, de irmão apoiar irmão, que poderia estar no filme aqui, sabe? Acho que a história... Pô, o filme inteiro tá a relação entre eles e ele com o Master Splinter, né? Isso. O laço e os valores deles. Eu acho que nesse momento tem tantos elementos acontecendo, tanta coisa acontecendo, que tudo você fica deixado de lado, sabe? É isso, perde, né? E eu acho uma oportunidade perdida. Eu acho uma oportunidade perdida. Às vezes você podia fazer uma ação que você falou, uma coisa, um set de piscina um pouco mais simples, ou pelo menos inimigos do mesmo nível deles, entendeu? O mesmo nível de altura, um pouquinho maior. Não, cara, um puta Godzilla, sabe? Caraca. É, você pega assim. Ele fala assim, não sei como a gente vai matar, não sei o que. Tem lá, dois minutos, ele já tem uma solução e já consegue, sabe? É, que parece aquela arma lá que... É, resolve muito rápido assim, acaba tudo muito rápido. Eu fico, pô, filme. E até a ideia do bagulho lá do monstrão é interessante. Porque você tem os bichos todos, né? Pô, por que você não pegou essa ideia dos bichos, do zoológico? E sei lá, você tacava o Uzi lá neles e você cria, entre aspas, um exércitozinho de bichos saindo do zoológico, entendeu? Então eles têm que usar a habilidade de ninja mais o pai para combater aquele negócio ali, sabe? Sabe essas coisas de bando tocando terror na cidade, entendeu? Só isso. Então é uma coisa simples. E aí eles estão misturados no meio daquelas criaturas todas. Então, no início, o humano é contra eles. Fala, pô, você é mais um desses aqui. Isso é quando eles começam a ajudar, a salvar. Eles falam, não, pô, vocês estão aqui para ajudar a gente. Então você vira a história como ele já faz aqui sem precisar do monstrão gigante ali de novo. É, porque o Superfly, no fim, o que ele queria era até interessante, assim. Sim. De transformar os outros animais em mutantes. Que é engraçado, porque eu fiquei pensando no Homem-Aranha, espetacular, o Homem-Aranha é um, que era isso. O lagarto queria transformar tudo em lagarto. Mas por que ele queria fazer isso? Não faz o menor sentido, mas é que fazia, né? Ele falava, ah, os humanos não têm mais lugar, a gente vai dominar tudo. Então é uma ideia legal do que ele quer fazer. E ele fala que tem mais animais do que humanos, né? Então ele fala isso. Isso. Então para no final ele virar só um monge gigante e ele... Cara, parece igual o que a gente criticou aqui há pouco tempo sobre do Invasão Secreta, sabe? De tipo, você tem temas mais complexos e no fim do dia você reduz a ambição para o poder, a ganância para o poder, a megalomania e tu fica... Ah, mano. Porra, sério? Que tu foi para esse caminho aí? Eu acho que o Tartaruga é a mesma coisa, mano. É, eu acho que é isso. Ele vai pelo lado mais simplório só, né? Acho que... Não sei. Às vezes a gente fala assim, mas parece que você não precisa tratar também o público mais jovem da forma mais fácil, entendeu? O cara vai entender. O moleque vai entender. Eu acho que ele já está... Parece corrido, né? Parece que faltou dinheiro, parece que quis acabar o filme logo, né? É, o moleque recebe tanta informação na cabeça dele o dia inteiro, em tanto conteúdo, que não é isso que vai fazer ele parar de prestar atenção ou não entender o que você está querendo falar ali, entendeu? É verdade, verdade. Olha, indo para as notas, eu dou para o filme três estrelas, tá? Eu acho que ele passa na média, é um filme legal de ver e para um primeiro, assim, bom. Mas eu estou ansioso para o próximo. Eu estou ansioso para o próximo, porque eu quero ver a evolução, né? Ou seja, ele fica um pouquinho mais velhinho, assim, então vai ficar legal para eu quanto público assistir. Acho que pode dar uma melhorada em questão visual também, da coisa, né? Dar uma polida, dar uma, de repente, simplificada em algumas coisas, uma alterada em algumas coisas, né? Você tem essa oportunidade de fazer isso. E aí, eu acho que o filme podia ter um pouco mais de atenção aos pequenos detalhes, assim, sabe? As pequenas piadas, as pequenas interações entre eles e até os pequenos detalhes da feitura do filme. Tipo, pode falar que eu estou pegando pele em ovo, mas tipo, o cara vai filmar uma parada e a interface não vira. Tipo, ele aperta para gravar, mas aí quando você aperta o botão para gravar, ele vira o botão de pausa, de parar, correto? Isso. Aí não, no filme, tipo, fica o botão de gravar ainda. Ah, entendi. Pô, filme, dá um toquezinho aqui, cara, o numerozinho ali do filme correndo. Você pode falar que é bobeira, mas é esses pequenos detalhezinhos, assim, que a gente vê, tipo, num Aranhaverso, por exemplo, sabe? Você fala, caraca, os caras pensaram em tudo, assim. Claro, não sei qual a diferença de orçamento entre esse filme e outro. É, pelo que eu vi aqui, esse filme não é tão barato, não. É uma coisa, tipo, cento e poucos milhões, assim, de valor. Aí. Então, assim, eu quero ver, é isso. Para mim, ele é um filme legal, esse primeiro, boa de assistir, legalzinho, gostosinho de ver, mas ele pode ser um pouco mais. E eu quero ver o que ele pode entregar no segundo, que eu vou estar animado para ver. E tu, Alexandre? É, mano, eu dou 3,5, assim. Eu gostei do filme, acho que era um filme divertido. Toda semana você dando uma notinha um pouquinho maior do que a minha, caraca. É, mas é... Bondoso, né? Coração, coração caridoso, coração bom, né? Coração que, porra, cabe sempre mais um. Ou meio, nesse caso aqui, mais meio, né? Cara, mas é porque eu achei o filme bem divertido, sabe? Eu ri gostoso, assim, no filme em vários momentos. Eu acho que só realmente você tem esse problema, que para mim é um problema que eu não esperava do filme, que é da animação, eu acho que ele tem um problema de profundidade, sabe? Várias vezes. Então você tem no final ali o Superfly com aquele monte de bicho colado nele. Você parece meio que tudo meio chapado. E ele é meio chapado com o ambiente. E aí quando o filme sai um pouco dessa coisa da sombra e começa a misturar a luz dos letreiros ali da Times Square e tal, parece que tudo dá um borrão. Isso a gente não vê no Aranhaverso, né? Porque, porra, por mais que ele tenha muita cor, muita luz, muita textura diferente, você consegue enxergar cada elemento. Ele consegue direcionar o teu olhar, né? Pois é, e quando eu vi que esse filme aqui, o cara que dirigiu esse filme, ele estava envolvido com o Família Mitchell, lá da Netflix, da Sony, da Netflix, eu fiquei assim, pô, porque eu acho o Família Mitchell interessante, sabe? A animação, acho legal, acho, porra, detalhado isso que você falou dos detalhes e tudo. Eu acho legal. E eu acho que nesse filme aqui, tirando as tartarugas e o Splinter, e os mutantes ali quando eles estão conversando, o visual é legal e tal, mas o resto não me chamou tanta atenção, sabe? Na animação. Acho que pode, realmente pode ter mais. Pô, sei lá, no próximo futuro, ou no próximo futuro, no próximo filme, eles no college, sabe, indo pra uma universidade, ou tentando, finalizando o high school ali, sei lá como é que vai estar no próximo filme, acho que tem como eles brincarem mais com isso, sabe? Deixa eles no high school, né? Deixa os três filmes no high school. É, eu acho que pode ser, eu não sei... Tipo Uma Aranha? Em qual ano que eles estão agora aqui, assim, mas acho que dá. Você considera que é o primeiro, eles entraram agora no high school. É, dá pra você manter, fazer uma trilogia, né? E você, no terceiro filme, transformar. É, só na escola. É, mas eu gosto, acho que, porra, acho que a interação dos quatro vale muito ver, sabe? Esse novo Tartaruga Ninja, é aquela coisa, nem todo mundo consegue ser o Homem-Aranha no Aranha Averso, a gente não pode ficar esperando, né, que seja esse filme, mas, assim, até me perguntaram outro dia, pô, você acha que esse filme tem chance no Oscar, né? Aí eu fiquei pensando, pô, acho que não, tá? Porque você pega o que já saiu hoje, você tem Aranha Averso, elementos da Pixar, você tem o... vai ter o filme novo do Hayao Miyazaki, você vai ter o Aranha Averso, Aranha Averso, já falei? Não sei. Já, já, já. Mas tem umas quatro, o Wish, que vai sair da Disney, então assim... Não tem esse Minoma aí, Nimona aí, da Netflix, tem um filme legal? Tem o Nimona, então eu acho que tem outros filmes mais interessantes visualmente e de história do que esse aqui, entendeu? Mas ainda é um filme divertido pra levar molecada ou essa, porra, adolescente em grupo pra assistir, é legal. Porra. E não tire foto no cinema, não use o celular no cinema, tá? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Olha só, aliás, cena pós-creve já dando pista aí do Destruidor, né, clássico, que fala assim, cara, eles acabaram de enfrentar um kaiju. Por que o Destruidor vai ser o grande adversário, né? Pois é, é aquele negócio, ele vai ser um ninja muito mais forte, né? Ou se eles deveriam ter enfrentado ninjas mais fracos nesse pro próximo 6. E aquela coisa, você trazer o Destruidor é uma referência pro cara mais velho. Pro cara que conhece a obra. Aí vai explicar pro filho. Exato, não pro moleque novo que acabou de conhecer, né? Exato. Conta aí pra gente nos comentários ou se você tá vendo no player do Spotify, o que você achou de Tartaruga Ninja, caos mutante. Não se esquece, não é engajado aqui no vídeo também, se você tá vendo pelo YouTube. Dá um like aí, se for possível. Deixa um comentário, conversa com a gente, traz uma troca aqui, comenta, fala o que você achou sobre esse filme. E aí é assim que a gente faz esse clube funcionar. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Não é só bidirecional, né, Alexandre? Exato, é uma troca, não é? Clube.cinemoupodcast.com, dá um apoio lá, vem se tornar um fã só, se apoia nosso projeto, a gente vai te chamar lá pro nosso grupo do Telegram. Pós, você vai se divertir, tá? Se você gosta de cinema, se você é um cara legal. Se você for legal também, se você for meio cuzão... Se for cuzão, o povo aí já vai te botar pra correr de lá. Semana que vem, a gente tá de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema, cinema! Tchau! Tchau!